vivendo com um homem em Orlando, em Orlando, nos Estados Unidos. Aí começa a maldição toda. Dois netos homossexuais e um filho meio capenga. É a realidade dos fatos, lamentavelmente. Esse, meu Bruno G, é uma bíblia. Oi, Bruno G, é tão da hora que você fala que eu fui um fado na live, eu fico rindo, eu choro até de rir, eu falo assim, que fui um fado. Você foi um fado. Oi, irmão Wilson, toda hora eu chego na live dele, porque eu estava foi um fado, eu falo assim, só o Bruno G, papi, essa... É que a minha avó falava assim. Ai, que... Oi, irmão Wilson. É complicado, né? Ai, que... Os fãs devem dar até de fato com esse foi um fado do Bruno G. Só que o Bruno G fala foi um fado, e os fãs devem até infartar na casa dele. Ai, que agora... O PC já me matou. O PC estava lá me xingando o meu canal lá também, esse dia aí. O PC estava doido lá. Pode falar, irmão. Não, eu ia falar para o irmão Bruno quando ele sai de casa para ele tomar cuidado aí, rapaz. Você não precisa ser agredido aí na rua pelos fãs aí, rapaz. Você botar o pé para fora de casa... Não, mas já fui quase agredido, rapaz. Já fui quase agredido. Já foi, pois é, rapaz. Já contei no canal. Você vai ter que vestir armadura no giralho. É tipo o mercado. Oi, irmão Bruno G. Eu vou pedir agora para o... Oi, irmão Bruno G. Oi, irmão Bruno G. Oi, irmão Bruno G.